O acidente foi aqui no cruzamento da rua Alfredo Nasser com a avenida Castelo Branco, mais precisamente no cruzamento, nos semáforos que ficam aqui neste cruzamento. Nós conversamos com um dos condutores, o motorista do carro de passeio, que explicou para a nossa equipe como esse acidente aconteceu. O rapaz que estava na moto ficou levemente ferido, foi atendido aqui no local pelos bombeiros e foi levado até o Hospital Regional de Araguaína. A gente me desce na Castelo Branco, nesse sentido, estou no Brasil. O rapaz foi ultrapassar pela direita e colidiu na lateral do carro. Mas aparentemente ele está bem, graças a Deus não aconteceu nada mal com ele não. Agora, os danos materiais, né? A gente vai ver, né? O que mais importante é a saúde dele. A gente deu os procedimentos principais, foi a saúde, e agora a polícia chegar, a gente vai ver o que vai acontecer, né? Em relação aos materiais, mas prioridade é a saúde dele. Então, aparentemente ele está bem, né? Não sei o que vai acontecer, né? A gente só sabe, aparece e não conta a verdade. Então, vai aguardar, né? Ver o que aconteça. E aí você parou, né? Prestou todo o socorro e vai continuar dando atenção para ele. Isso, até o final, né? A gente está aqui até o final, né? E aí você parou, né? E aí você parou, né?